Falações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Sala de Guerra. Eu tô mais uma vez gravando aqui na madrugada, então eu não posso falar muito alto, pra não incomodar os vizinhos, mas o vídeo de hoje, então, é um vídeo especial e de última hora, né? De certa forma, improvisado, porque nessa última semana, né, semana aí dos dias 12, já 10, 11 e 12 de maio de 2017, eu realizei um minicurso na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e esse minicurso tinha como temática jogos eletrônicos, ensino e pesquisa em história. Foi um minicurso que eu gostei muito de fazer, eu vou falar mais dele aqui logo depois da vinheta, mas você já é uma pessoa legal, já curte, compartilhe, se inscreva no canal, vamos começar esse bate-papo. Bom, pessoas, a proposta do minicurso, o nome correto dele era Novas Tecnologias no Ensino de História, Games, Jogos Eletrônicos e Suas Possibilidades para Educação Histórica. A proposta toda do minicurso era enxergar os jogos como fenômenos culturais, fenômenos de apropriação cultural e fenômenos históricos, ou então ferramentas que se apropriavam de um conhecimento histórico para produzir uma narrativa ou um enredo de um jogo. O minicurso foi ministrado pelo professor doutor Jorge Leonardo Seabra Coelho, e a professora mestra Thalita Maria Francisco da Silva, ambos da Universidade Federal de Goiás. Então, vieram de Goiás, aqui pelo horizonte, apresentar esse minicurso. Se eu não me engano, não foi a primeira vez, já é a segunda vez que o minicurso acontece. Ele foi realizado durante o EFIS, que é o Encontro de Pesquisa e História, que é realizado anualmente no FMG, que está na sua sexta edição do EFIS, que reúne historiadores, pesquisadores da área de História Social, Econômica, Política e tudo mais. E o que eu achei mais interessante do curso foi exatamente isso, cara. A forma como os professores conseguiram mostrar para a gente como que os jogos são fenômenos culturais da sua época. O que eu quero dizer com isso? Durante a... logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, você tem a Guerra Fria, o acirramento das tensões entre o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o Bloco Oriental, liderado pela União Soviética. E os jogos vão refletir isso, né. Você tem aí nos anos 60, 70, a corrida espacial, né, e posteriormente o projeto Guerra nas Estrelas. E os jogos vão refletir isso. Você tem o Asteroids, Space Invaders, você vai ter jogos de estratégia, onde você tem que eliminar mísseis inimigos que estão chegando até a sua base. Isso é um reflexo no jogo do que está acontecendo no mundo, né. Lá pelos anos de... final dos anos 90, anos 2000, você tem uma retomada dos jogos sobre a Segunda Guerra Mundial. Para a gente aqui no Brasil, por exemplo, um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial é só um jogo onde você vai e mata nazistas, né, é bem simples. Mas para um americano, né, que teve o avô ou o bisavô que lutou na Segunda Guerra Mundial, esse jogo, ele traz uma carga cultural diferente, né, uma carga histórica. O indivíduo que está jogando, ele entende o que está acontecendo, e aquilo faz parte da história dele. E o jogo se apropria dessa história para construir a sua narrativa. E isso é muito interessante. Um outro ponto que foi discutido também, né, durante o curso, é a capacidade, né, possibilidade, na verdade, do uso desses jogos em sala de aula. Eu chego para os meus alunos de primeiro ano ou segundo grau, quando eu tenho que trabalhar, por exemplo, sobre Grécia Antiga com eles, e eu sempre pergunto, o que vocês sabem sobre a Grécia Antiga? E 90% dos alunos vão responder, nós sabemos um pouco de mitologia. Quando eu pergunto, da onde veio esse conhecimento? A resposta é sempre a mesma. God of War. Eles conhecem mitologia clássica, mitologia grega, em virtude de um jogo virtual. E isso é muito legal. Ele acaba virando uma ferramenta para o professor em sala de aula. Mas, obviamente, esse jogo, ele não pode servir só como um exemplo, né, só como uma ilustração. Porque, senão, a gente cai no mesmo problema dos livros didáticos, que trazem imagens de determinados períodos históricos, mas não trabalham essas imagens com os alunos, não questionam, né. Em história, a gente chama de problematizar a imagem. Então, ao mesmo tempo em que o jogo, ele pode ser extremamente interessante como ferramenta de pesquisa, como fonte, perdão, de pesquisa, ou como ferramenta didática, ele deve ser, sim, problematizado. Então, o jogo, ele não é feito apenas por fazer, né. É uma indústria, tem um mercado por trás disso, né. Hoje em dia, a indústria de videogame, ela move mais dinheiro do que a indústria de cinema, por exemplo. GTA V, né, o Grand Theft Auto V, custou milhões de dólares para ser feito, né. E, no seu lançamento, arrecadou bilhões de dólares. Então, o professor, ele não pode levar o jogo para a sala de aula apenas como um exemplo. Citando aqui, dando um exemplo, né. Eu posso pegar, quando eu vou trabalhar a Revolução Francesa com os meus alunos, eu levo o trailer do Assassin's Creed Unity, que se passa durante o período da Revolução Francesa. Se eu simplesmente pegar e passar o trailer desse jogo ou passar um gameplay desse jogo só para ilustrar a minha aula, o jogo em si perdeu a capacidade de diálogo e de discussão que eu poderia fazer com os meus alunos, ter com os meus alunos, na verdade. Por exemplo, eu poderia sugerir aos alunos que eles tentassem perceber algum anacronismo entre o jogo e o que a gente estuda em aula, ou então perceber dentro do jogo elementos que foram estudados em sala de aula, como eles são representados. Tudo isso é muito interessante, muito rico para ser usado em sala de aula. E não é apenas isso. Os jogos em si hoje, eles já se tornam fonte histórica, ao passo que eles são passíveis de pesquisa, de entrarem em uma pesquisa acadêmica mesmo, de fato. A indústria de videogame, desde o momento em que ela surge, lá pelos anos, não, dos anos 70, não, começo dos anos 70, aliás, alguma coisa assim, ela passa por mudanças e rupturas e crises e restaurações, e hoje elas estão cada vez mais presentes na nossa vida. Hoje em dia, o cara para jogar, ele não precisa só de um console, ele joga no PC, ele joga no celular. Como essa indústria vai sofrendo influências da cultura em que ela está inserida, como isso tudo depois acaba refletido em si, no jogo, na produção dos jogos. Um exemplo, antes você tinha, por exemplo, o Wolfenstein 3D, um dos primeiros FPS que foram lançados, você matava nazistas. Depois que o tempo isso mudou, você começa a atirar em comunistas, em russos, que é o grande novo inimigo. Com o tempo, esse novo inimigo acaba mudando. Agora você vai para o Oriente Médio, começa a enfrentar terroristas. E quem sabe agora, com essas tensões entre China, Estados Unidos, Rússia e Coreia, o inimigo não mude de novo e o velho novo inimigo apareça de novo no cenário dos jogos. Isso tudo é muito interessante e passível de pesquisa. Então, os jogos, eles são os novos, os possíveis novos parceiros dos professores. Eu, como professor de História, eu posso pesquisar sobre o tema e, dependendo do conteúdo que eu tenha que trabalhar, buscar jogos que possam atrair a atenção dos meus alunos. Por exemplo, o The Dead of God of War ou, se eu vou trabalhar na Segunda Guerra Mundial, eu posso usar um Call of Duty, um Medal of Honor, um Hearts of Iron, para quem gosta de Grand Strategy. Principalmente, eu acho interessante esses Grand Strategies, porque eles permitem ao jogador tomar cursos de ações que não necessariamente sejam históricos. E aí, responder aquelas perguntas que sempre algum estudante faz. Ah, professor, mas e se os Estados Unidos tivessem entrado na guerra mais cedo ou se os franceses não tivessem concentrado suas forças na linha mais de novo, o que teria acontecido? Pega um desses jogos, testa, faz um trabalho sobre isso. As possibilidades dos jogos são muito grandes e muito interessantes. Então, eu, ao fazer esse mini curso, eu acho que eu expandi meu horizonte tanto como prática pedagógica para os jogos, quanto como para a área de pesquisa. E nessa área de pesquisa isso é interessante porque ela está surgindo agora no Brasil. Ela já existe fora aqui do nosso país, mas agora no Brasil ela está começando a se desenvolver. Você já tem dissertações de mestrado que utilizam, por exemplo, jogos. Tem uma da Federal Fluminense que eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar algumas fontes aqui, principalmente fontes que o próprio professor Jorge passou para a gente. E aí quem estiver mais interessado em pesquisar sobre o tema pode se aprofundar, ler uma literatura e uma bibliografia nascente sobre esse tema aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, foi só uma palhinha do mini curso. Se eu não me engano, na edição 7 do EFIS, a gente vai ter esse mini curso de novo. Então, venha participar. É muito interessante. E aí fica aqui a nossa área de comentários para nós debatermos e dialogarmos sobre esse tema. Então, no mais, é isso aí. Eu me despeço. Vou deixar aqui agora nossa sessãozinha de comentários do último vídeo. Um abraço para vocês. E fui. Gordon Productions disse fale de instrumentos de cerco. Então, Sr. Gordon, eu já fiz um vídeo sobre morteiros que surgem como instrumentos de cerco. Já deixei aí para você como resposta do vídeo. O mesmo Gordon Productions falou, faz um vídeo sobre a Batalha de Galípoli e já está nos meus planos um vídeo sobre Galípoli. Vejamos. Mateus Gabriel Tramontim Druski e o Sr. João Lucas perguntaram sobre a Guerra do Paraguai. Então, cara, Guerra do Paraguai, final do ano. Tem um especial. Entre novembro e dezembro eu farei vídeos apenas sobre a Guerra do Paraguai. Bom, acho que os comentários mais relevantes aí da última semana foram esses, né? Os outros é sempre uma galera pedindo um salve, uma galera pedindo para mandar um olá. Então, está mandado aí para todo mundo que pediu. E, no mais, é isso aí, galera. Um abraço para vocês.